Quando eu te encontrei Tudo se modificou Minha vida Você foi tudo pra mim O meu anjo querubim Do meu jardim Ale, Ale, Ale Ale, Ale Alessandra Ale, Ale, Ale Ale, Ale Ale, Ale Alessandra Tudo se modificou Tudo se modificou Ale, Ale, Ale 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 Ale, 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 Ale Ale, Ale Ale, Ale Ale, Ale, Ale Ale, Ale, Ale Ale, 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 Ale Alê, 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 Alessandra Alê, 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 Alessandra Alê, 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 alê